E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô aqui galera, hoje como prometido Que eu fui na feira do rolo, comprei aquele telefone vermelho Como vocês viram E prometi que ia vir aqui no brechó É brechó retro antique Beleza? E vou mostrar algumas coisas que tem aqui pra vocês Vamos lá comigo fazer um tour aí pelo brechó? Vamos lá! Antes de tudo galera, ó Se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sininho de notificação Beleza? Vamos! Aí galera, vamos entrar aqui, ó Brechó retro antique Ela fica localizada, qual que é aqui o endereço? Rua Santa Flora Rua Santa Flora 183A 183A Vila Monumento Entre Gaspar Fernandes e Basílio da Cunha Esse fogão tá à venda? O fogão Ah, tá tudo à venda Quanto? Esse aí é cinquentão Olha aí, cinquentão galera Olha lá, ó Temos geladeira também Aqui é só as coisas maiores que ficam na frente galera Tem outro fogão mais lindo Olha lá, ó Geladeira Geladeira? Dá 150 150 150 galera Olha o... Uma estatua zinha do... É indiano, hein? É um cofre Elefante? É um cofre Cofrinho, ó Quanto? Quanto elefante? Cinquentinha Cinquentinha Show de bola Bonito, hein? Depois que encher de moeda aqui Dá pra... É Ó, vamos entrar aqui Ó galera Olha a porção de coisas Antiguidades Coisa muito bonita Kit de jantar, né? Esse aqui é jogo pra feijoada Pra feijoada, ó Novo, sem uso galera Olha que lindo Quanto? Esse aí tá 300 300, lindo demais 22 peças Olha esse Esse é? É... Jarra com 4 copos Bico de jaca Bico de jaca Olha que lindo Olha esse detalhe Isso aqui é ouro mesmo Nossa Isso aqui é ouro Folha da ouro, né? Quanto? 180 180 Show de bola, hein? Ó galera Vamos dar uma Olha essa travessa Isso aí é da colorex Folha com detalhe em ouro também Colorex 100 reais Lindo demais, hein? 1960 essa aí Olha Lindo Coisa retrô mesmo, hein? Ó galera Sopeira Sopeira E esse? Esse aí 2 reais 2 contos De plástico mesmo, né? É Tem muita coisa, galera, ó É o brechó retrô antique Lustre Vamos mostrar uns lustres, ó Que lindo Quanto? Esse aí 180 Olha galera Lindo Tem Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lâmpadas, né? 7 ou é 8? 8 lâmpadas, né? 2, 4, 6, 8 8 Olha aquele Quanto? 40 40 Olha que lindo Vocês não precisam nem colocar umas lâmpadas muito fortes, né? 80 Olha esse Tá aceso Uma coisa linda também Esse atrás você aí Pode ir Olha esses aqui Esse é de canotilho Esse aí tá 220 Olha galera Pra isso Lindo demais Esse? Esse 220 O do lado ali 30 contos 30 contos Lindo também Vamos Vamos entrar aqui Depois nós volta Ó galera Ó galera Ó a porção de coisa Telefone antigo Esse aqui 20 20 20 20 20 galera Esse aqui tá mais Tem até o Esse aí Esse aí já é de disco Esse aí já é de disco, né? E tem um nominho mais bonitinho, tá? Show de bola Vim então Tem mais um aí? Olha que lindo esse Uma cacetada Esse é o conhecido Mata ladrão, né? Olha Nossa É pesado demais esse Parece uma bigola Deixa eu pôr aqui em cima Esse tá bonito, hein? Olha Olha que linda Olha que linda Tá vendo? Tá quanto? Porque é muito antigo Não, esse aqui é tipo de decoração, né? Olha que lindo 100 Vamos por aqui mais, galera Ó Tem mais Tem esse Vintão Tem ferro antigo 20 reais Qualquer um Qualquer um Vintão Isso aqui é pra massa Carne Pra fazer Massa Macarrão Macarrão Olha Massa de lasanha Quanto? Tá bonito, hein? E é antigão também É novo Você já tá sem isso, aliás É, isso aí não foi usado Ele é modelo novo, né? Ah Show de bola Aí tá Olha aí, galera Tem estado Tem uns copos Olha esse copinho Que lindo Isso aqui é antigo, né? Não é novo Isso não é novo Olha que lindo É 1800 bolinhas Nossa Quanto que é? Esse copinho? Isso aí, 10 Dezão, galera, ó Bechó Retro antigo Olha os vinil Olha a porção que tem Tem muita gente Que nem sabe o que é isso aqui, né? Nunca viu nem como é que funciona Outro dia eu tava numa loja Que uma criança Perguntou pra mim O que que era isso? A revista Nunca tinha visto Olha lá Ó, do Elvis, mano Cadê? Olha Do Elvis Olha Elvis não morreu Que show pra quem é fanzaço aí do Elvis, ó De que ano que é? Porque eu não conheço, assim Não tem Tem muito, ó Ó a porção É a partir de quantos, Vinil? Cinco reais Cinco a um Qualquer um Olha aí, ó O post do Elvis Olha que lindo Elvis Presley Pra quem é Revista dele Revista Eu tenho um colega Que é fanzaço dele Ele é lá do Rio É Aqui Aqui só não vende Só não Só não vende esses aqui Agora o resto O resto é tudo à venda Tá exposto Pra venda, ó Ó Cavalo É Olha que lindo Buda Ó Binóculo Olha que lindo Teatro Super antigo Joguinho assim Daipirinha Dá pra tirar aqui? Deixa eu ver Ah, o senhor que é craque Desse negócio Tózinho Deixa eu ver Vem cá, meu filho Como é que desmonte? Ele sabe como faz isso Olha que lindo, Galena Antigo De coleção Esse binóculo Como é que? Mostra pra ele Como é que? É Pra tirar ele daqui Não, não tira Ele é assim mesmo Ele é Ele é a sua Olha aqui Ah, entendi Aí aqui você regula A intensidade, né? Você quer uma caixinha E pra fechar Peraí Deixa eu ver aqui Até eu pá Agora não lembro Como fechar Aí, ó Você dobra ele pra dentro Ele vira tipo uma carteirinha Tá vendo? É só soltar, ó Deixa eu ver Tá montado Isso aqui é pra cinema Cinema, teatro Porque às vezes o bolso não quer Andar com aqueles negócios Aqueles bitelos de binóculo, né? Só eu põe no bolso Olha quem é fã Quem é fã de cinema, hein? Pra quem é fã de cinema Esse é o canal É uns 80 anos Quem gosta do teatro Ver uma ópera Nossa Nossa Que da hora, gente 25, né? 25 Lindo, hein? Gostei Ó, o Buda Isso é uma queijeira antiga, ó Essa aqui Olha que da hora É um pouco empoeirado Não, mas é linda Esses detalhinhos Que é show, né, meu? Esses caras antigamente Faziam um trabalho Que vou te falar, viu? Hoje tem mais recursos E parece que as coisas É mais preguiça, né? Olha aí, galera Copo de chope Esse vaso antigo também, né? Quanto que é esses vasos Abajur Acho que dos carajás, né? Olha que lindo Abajur 25 Olha esse aqui É, esse é lindo Só pôr um fio Não vai pôr um fio Quanto que tá esse? Quanto tá esse abajur mesmo, filho? Que eu nem lembro Esse tá lindo Esse de madeira 180 Isso é lindo, hein? Pôr um fio, né? Lindo, lindo Não, mas isso é coisa simples Não, mas aí a pessoa comprando Eu já deixo a aviação pronta Isso aí é simples Entendeu? Curatório Ó, galera Curatório do ar Esse quadro tá vendendo? Esse tá pra restauro Só depois, né? Só depois, né? Como que é o nome desse quadro? É... Sagrado Coração Muito bonito Lindo, hein? Ó, galera Tem uns kitzinhos de xícaras de chá Café Mesinha Mesinha, ó Tudo à venda Escadeira antiga Pra criança Poltroninha pra criança, ó Tem uma... Como que é o nome? Uma... Fonte Funcionando Quanto? A fonte É, tá com os controles dentro Essa aí vai embora 150 150, né? Bandeja, ó Bonhada de prata Olha só Tamo aqui, galera No brechó Retro Antique Falei que ia vim Aqui, ó Tamo filmando Escadeira antiga Madeira pura Inglesa Inglesa Linda demais, hein? Machete Essa aí brincando Tem pelo 1.150 anos Essa aí Olha Madeira pura Mesinhas O par Ó Mesinha Quanto? Essa aí O par 180 180 O par Linda, hein? Mesinha Madeira pura Sim, ó Mesinha de mármore Mesinha de centro, né? É Isso Olha esse vado Coluna Coluna de mármore Ali atrás Aqui não dá pra mostrar tudo Porque Olha aí Coluninha de mármore Que pode também Tem muita coisa Olha que coisa legal Coisa interessante Decoraçãozinha Colocar Olha esse Quanto? Esse aí 25 25 Muita coisa legal Bonita Olha pra isso 1950 Olha que lindo Esse aí Vamos ver De 1950 Isso aí Colocador de cabelo Da árvore Olha só Isso aqui Tá até na bolsa Original ainda Ó, galera Aqui, ó Tá abrindo Ó Ó isso aqui Nossa Ó Aqui a bolsa Eu não sei como chama Isso É o maior que vai entender Desse negócio Olha que lindo, né? A bolsa que coloca na cabeça Tá Antigo Tá Antigo Tá abrilada da época É, da época Ó, tá vendo? Olha só, mano Aqui A mangueira dele Secador de cabelo antigo Ó É, pra fazer banho na cabeça Quanto que é? Esse 50 Olha só Olha só 50 reais Ó, escova Pra ligar na mangueira Que da hora Tá vendo, ó Pra fazer escova no cabelo Entendi Ó Fazer banho de hidratação Olha isso Nossa De que ano que é? 1950 Ah Ó Etiqueta original Deixa eu ver aqui Arno SA Indústria Comércio 1950, galera Olha que da hora Funcionando Funcionando É Da hora Ai, que horror Parra do cabelo original Tá vendo? 50 50 Da hora Show de bola Vamos ali pra frente agora Ó, galera Um inalador antigo Olha que da hora Funcionando Perfeito Perfeito Olha a chavinha de Ligue e desligue Inalador antigo Isso aqui dá até pra fazer Aquelas pistolinhas de pintura Sabia? É Entendeu? É Show de bola E é daorinha Esse é quanto? Esse aí tá 40 Ó a plaquinha Avenida Patriarca 36 São Paulo Brasil Deixa eu ver se fala o ano aqui Não tem Tem um lotezinho em tudo Quarentinha Gostei dele, hein? Ó, cafeteira Café express Aí em cima Da hora Isso aqui, ó Cafeteira Café express Cinquentinha Gostei desse compressorzinho Aqui, viu? É tipo um compressor, né? É O inalador Ó, galera Filma no outro lado Aqui Tem coisa pra caramba Tem muita coisa Que tá dentro das caixas Também, né? Tem Olha pra isso aqui, ó Viu aquela mágica Da torneira? Ó aí, ó Tem também, ó Show de bola, hein? Lampiãozinho antigo Quanto que é o lampião? Esse aqui? Cerca 20 Vintão Abajur Tem travessa Galera, vocês Como eu deixei já o endereço Tiver curiosidade Conhecer Vem aí, ó Olha Coisa pra colocar Isso aqui é pra Garrafa Garrafa de vinho, né? É Vinho Pinga Olha esse Ah, o que quiser Quanto que é? Quanto que é? 50 50 sim, ó aí, galera Bonito, hein? Fica bonito, hein? Pra decorar Olha que cristal Olha esse Antiguíssimo, olha Lindo demais O ouro Quanto? Esse aí eu te faço Pra você anunciar aí Vai 100 reais 100, ó 180 Lindo demais Aquele relógio antigo lá Bonito também É Vamos mostrar Redondo? É É só trocar a pilha Bonito Nossa Ó, é madeirona mesmo Lindo demais Só faz sujo de coelho Lindo demais, ó Isso aqui é pra vida toda Trocou a pilha Ó Também é uma bitela de pilha, né? É, daquela grandona Tá grande, isso aí Show de bola, galera Olha aí, ó Quanto? 35 35 Show de bola Então é isso aí, galera A gente mostrou aí o que Tem muita coisa Vou fazer um panorâmico aqui Da Ó Da loja, ó Olha a porção de coisa, ó Uma vista panorâmica aí pra vocês, ó Brechó retro antique Tem mais coisa aí? Tem Ó, vou mostrar aqui, galera Vamos lá Aqui Globo de teto Globo de teto Um luz também, ó Quanto? 120 Tem coisa pra caramba 120, galera Olha aí, ó Aqui, outro Inalador 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 Retro Brechó retro antigo Ó lá, manequim, né? Maniquim, bolso, é Aí, ó Ó, ventilador de teto Funcionando Olha esse ventilador, galera Olha esse ventilador Esse aí tá 60 60 conto Motorzinho esmeril Tá lindo demais Ó aí, motor esmeril, ó 100 reais Tá funcionando 100 conto Funcionando Funcionando Não dá pra ver quantos cavalos é, não, né? Não, é Deixa eu falar Um quarto Aqui, ó Encosto Encosto da Kansas Hum Tá vendo? Kansas, é? É dafra Kansas É moto, né? É Olha aí, encosto Se você precisar, olha aí, ó Dafra Kansas Tem mais coisa aqui, né? Tem Esse negocinho antigo De decoração, né? Tem Aqueles anelzinhos pra micro-ondas Anel pra micro-ondas Galera Tem muita coisa Muita coisa Então é só ligar Mandar Tem o WhatsApp, né? Tem Vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo Não esquece de ver a descrição também, galera Do vídeo Vou mostrar mais coisa aqui, ó Olha lá Olha lá Olha esse jogo de copo Olha pra isso Lindo Quanto? Esse aí Tá 80 reais cada 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 jogo Cada jogo de 6 Mas é lindo demais Tem 160 reais 150 o total, aí, tudo Tem coisa bonita demais Tá Meu Deus Sonzinho, ó As miudezas As miudezas Deixa eu mostrar as miudezas Olha pra essas Pode abrir aí Essas estautazinha Olha pra isso aqui Jardineirozinho Lindo De resina, galera Coisinha e a parte de um real Olha aí, coisa bonita demais Máscara pra carnaval Brinquedinho Isso aqui é Isso aqui é É uma vespa Olha Da hora, gente Tem muita coisa Olha o sonzinho Sonzinho Isso aqui 30 Tá funcionando? 30 Tem que dar uma revisão Tem que dar uma revisão no CD Revisão, né? Ele tá ligando Tem que rever o CD Então, galera Tem muita coisa Tudo exposto pra venda É Lechó Retro Antique Esses livros aqui E esses livros? Ó Tem livros mais bonitos Livro antigo Física moderna Ó Física moderna Tem livro também, galera Geografia Coisa linda, hein? Olha isso aqui Olha que maravilha Isso aqui Isso aí Olha Os catálogos De obras de arte Todas as obras do planeta Tá nesses catálogos Olha só Deixa eu ver Tem uns mais lindos É muito pesado Espera aí Ó, galera Tem Obras-primas Da pintura universal Olha que lindo Esses livros Então, tem três livros Eu acho que deve ser Alguma coleção, né? Ó, três livros Tá vendo? Ó, o outro aqui Brechó Retro Antique Deixa eu abrir pra nós ver Alguma obra que tem aqui dentro Segura aqui pra nós Não, você vê que é antigo mesmo É antigo Não, é coisa Isso aí é da ação do tempo, né? Ok, vamos ver uma obra aqui Tem a história, né? Da obra Aqui na frente Tá vendo, ó A floresta de Arden Aí, em seguida Vem a foto, tá vendo? Vamos ver na introdução A história, a introdução Tem de tudo Se tem falando Se tem falando A data do livro Obras-primas da pintura universal É Tem um mais Que é Lindo demais Tomo três Tem a Mona Lisa Do Leonardo 1952 De 39 a 52 Então deve ser tipo Uma coleção, né? Esses livros De obra de arte Olha só Um banho turco Olha só, galera Poxa Esse aqui é top, hein? Gostei desses O ano 39 Dessa coleção, hein? Olha Tem cada Precisa ter tempo Gostei demais, né? Show de bola Esse é qual? Liberdade Comandando o povo Olha só, galera Então é isso aí Quanto que é o kit? A pintura foi em 1798 Isso Em 1893 Olha lá A escola francesa Tá vendo? Show de bola, hein? Museu de Louvre Tá vendo? Paris É que eu acho que ela tá exposta lá, né? Tá exposta Olha só As obras E os outros Tem da Espanha Museu da Espanha Entendi Quanto que é os três? 150 os três 150 os três Show de bola, galera Ó Tem a Bíblia Sagrada Antiga Olha só o tamanho Que lindo Tem ilustração, né? Tem Quanto? Olha pra isso 50 Então fechou Galera Olha o que eu achei aqui Olha o que eu achei A nota fiscal De uma máquina Gravadora Foi feito no Nota fiscal de produtos estrangeiros Adquirido no mercado interno Casa Anglo S.A. Map, né? Isso Shopping Map É? 23 de 6 de 79 79, galera Olha Vou mostrar pra você Eu não era nem nascido Olha pra isso Olha pra isso Tá inteira Inteira Sabe o que é inteira? Olha Tá com a lente Tem esse Isso aqui Fecha ela aqui Olha Isso aí é a Certificado de garantia Certificado de garantia, galera Ó Que da hora, meu Lindo demais, hein? Vem na bolsinha em tudo Ó Sank Ó Olha Nunca foi usado Que da hora, meu Ó Olha a lente Lente Isso aqui Aqui é retrato, né? Olha Linda, linda Linda demais E aqui, galera Tá, ó No brechó Retro Antique Só vim Quanto? 100 reais 100zinho, ó Lindo demais Pra quem coleciona Show Galera, um quadro De Veneza Antigo Feito todo em quebra-cabeça Especinha de quebra-cabeça, ó Sessentinha Pra decoração Tá vendo? Lindo demais Show de bola, hein? Brechó Retro Antique Galera, ó Brechó Retro Antique Panorama aí Pra vocês verem Fechou? Se gostaram do vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito Deixa o joinha E ativa o sininho De notificações Valeu Um forte abraço a todos